Bom dia, boa tarde pessoal. Quem me conhece, meu nome é Adelio Corrêa. Aqui pessoal, eu estou numa cidadezinha aqui que se chama Dores do Rio Preto. Faz divisa, é divisa, é Espírito Santo com Minas. Não tem aquele rio ali, eu estou dentro do Espírito Santo, atravessei aquele rio ali, já estou em Minas. Esse rio aí é o limite, então eu estou dentro do Espírito Santo. Aqui, aqui na beira do rio, tem duas senhoras que moram nessas casas aqui do lado aqui, que plantam as plantinhas aqui, cuidam do jardim. Na beira do rio é a planta, as plantas são aqui, as plantinhas delas, é a que eu cuidando ali. São duas senhoras que cuidam isso aqui. Isso aqui pessoal, no tempo das águas, dois anos atrás, meu cunhado mora logo na frente, perdeu os imóveis todinho. Choveu muito as cabeceiras, aí encheu, aí a água foi para as caras todinha. Logo aqui na frente é um baixadão, uma baixada. Aí o rio invadiu, invadiu as caras todinha. A maioria dos pessoal perdeu os móveis. Quem deu para sair, saiu. Quem não deu, perdeu praticamente tudo, as casas. Aqui na beira do rio, que é um lugar bonito, cheio de plantação, o pessoal planta e cuida. Aqui ninguém mexe. Pranta, aí todo mundo cuida, cuida das plantas. Nunca a cidade é muito calmo, bom para se morar. Tem uns pés de engar na beira, uns pés de engar, bainha, bainha de facão. É, estou torcido. Está muito calmo mesmo aqui, tranquilo. Aí as plantas. Tem várias plantinhas plantadas na beira do estado. É isso aí pessoal, tchau. Um abraço, até a próxima, José. Estamos com Deus, tchau.